Então temos aqui algumas lascas de bacon, temos dois ovos, nosso pão, também temos margarina, pode ser manteiga, tá pessoal? Procedimento inicial, besuntar o nosso pratinho, para que ele fique bastante melado de manteiga ou margarina, para que os ovos vão ficar aqui em cima, tá? Agora vamos colocar os ovos. Próxima etapa agora é cortar o nosso pão, eu não vou cortar no meio, vou cortar em fatia, assim, dessa forma. Ok? Passar a nossa manteiguinha ou margarina. Na de cima nós vamos colocar o ovo, e na de baixo nós vamos colocar o bacon. E agora vai de volta para a airfryer. 180 graus por 8 minutos. Faltando 3 minutos para terminar o processo, vamos ter que abrir a airfryer e tirar a prateleira do bacon, para colocar o nosso pão, certo? Desse jeito aqui, ó. As torradinhas estão quase no ponto, bacon também. Vamos colocar isso aqui na prateleira de cima, vamos colocar mais 2 minutos. Ok, terminou aqui agora o processo. Bacon e a torradinha estão na medida. É isso aí pessoal, olha que coisa linda. Olha esse bacon como ficou perfeito. Torradinha. Grande abraço pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!